a ansiedade não é algo simples de lidar e medicamento ajuda ajuda mas você precisa ver o que que está causando essa ansiedade tem alguns exercícios que eu estou propondo que são os tapinhas amorosos a respiração cabide o raque a postura de poder e o alto abraço para você ter competência corporal para quando chegar aquela crise de ansiedade você conseguir ter condição de falar poxa estou com crise de ansiedade o que que eu faço então é muito importante que você assista aos vídeos aprenda a como lidar com a ansiedade para que você tenha recursos para quando chegar para evitar uma crise de ansiedade você conseguir lidar com essa ansiedade a terapia floral ajuda ajuda imenso mas principalmente no início do tratamento você precisa mostrar para o seu corpo como alterar essa curva de hormônio diminuir o cortisol e aumentar a testosterona para que você consiga sair da crise crise da ansiedade é muito importante né tem muita dica aqui legal então assiste compartilha diga de onde você é o que que você gostaria de ver aqui no nosso canal eu sou a Fúvia Maria farmacêutica doutora em plantas medicinais terapeuta holística e mãe do floral F-Core da Maria Guilhermina um grande abraço